Fih, rola rola Fih, aí Fih, rola rola de novo, pro outro lado agora Fih, rola pro outro lado agora Fih Fih, rola rola pro outro lado, rola, rola pro outro lado Fih Aí Fih, muito bem, agora pra cá, rola pra cá, rola Rola pra cá Fih, Fih rola pra cá, isso, eeeeee Eeeeee